Essa morena não sei o que ela tem, morena do sonho preto faz a gente querer ver Essa morena não sei o que ela tem, morena do sonho preto faz a gente querer ver Hoje a gente vai matar a saudade de uma dupla que foi o maior sucesso no Brasil Tunico e Tinoco Tunico e Tinoco na época que fez sucesso Tinha mais é rádio e circo Pouca televisão, televisão estava começando naquela época E Tunico e Tinoco conseguiu fazer um sucesso enorme no Brasil todo Através de rádio e trabalhando em circo, fazendo circo Então hoje nós vamos matar um pouquinho da saudade dessa dupla que foi uma das maiores duplas do Brasil Tunico e Tinoco, a dupla coração do Brasil Hoje a gente vai apresentar um show que eu realizei com Tunico e Tinoco em Nova Friburgo Em 20 de junho de 1976 Inclusive essa foto que está aparecendo no vídeo Essa foto foi tirada no dia do show, que eu estou ao lado de Tunico e Tinoco Tá bom? Grande abraço e curta aí o vídeo que está sensacional Digo, Tinoco e Tinoco, o microfone é de você Agora então nós queremos dar os parabéns aqui para o Horizonte Que foi ele que trouxe nós aqui em Nova Friburgo Isso E nós vamos levar essa impressão lá para São Paulo Que nós temos um programa na Rádio Bandeirante às 6 horas E na Record às terças e sextas às 9 horas da noite Então nós vamos levar essa boa impressão dos cariocas aqui do estado do Rio Pela primeira vez, fora lá do Rio, né? Isso, que diz que não gostavam de moda de viola Ai que beleza aí A gente, viu? Ah, tá bom Isso E é por isso que nós trouxemos um gaiteiro de Minas Gerais Que já gravou dois LP junto com nós Que vocês vão ver ele tocar agora É o Nhozinho Asparo Alô, Nhozinho, vamos dar saudinho, Nhozinho, olha aí O gaiteiro famoso que está acompanhando a dupla coração do Brasil Tonico de Novo, vamos lá Opa E já vamos aproveitar, Nhozinho, para nós cantar um chote Tá bom Sou rei do pão, faço um gaúcho forte Sou um bom amigo e amigo de festa Venho por cama do meu rancho a paia E eu me opala no calor da cesta Não tenho casa nem morada certa Tenho um cavalo e na garupa um laço Um bom arreio, revém quebrateado Um bom revólver sem bala de aço Opa Se encontra ali uma china morena Essa comigo dança a noite inteira Terrei do pampa, ela deu meu nome Eu vou contar o motivo ou o porquê Seis bandoleiro me deram um aperto E eu solito que vocês correram Um certo dia numa galuxada Montei em pelo num baguá teimoso Sortei o tal entre as duas orelhas Fiquei de espor em ser baguá furioso Um fazendeiro certo patriarca Que dá emprego, mas não aceitei O meu destino é viver no pampa Ter pago em pago já me acostumei Opa Tem uma china que eu adoro muito Mora na serra, na estancia do tio Terrei do pampa, ela deu meu nome Por Deus eu juro que ela não me viu Eu sou um rei embora sem tesouro Sou rei do pampa, eis assim na minha Se ele tem uma coroa de ouro Eu tenho a China que é a minha rainha Opa Agora Agora nós vamos atender um pedido, olha De uma fanzinha desse tamanhinho Pediu pra nós cantar Mamãe, Mamãe Então nós vamos oferecer a todas as mães Que tá aqui nos assistindo Tá bom? Colico é, de novo Mamãe, mamãe E olha E ter um corinho pra nós homenagear as mães É só assim, olha É só assim, olha Mamãe, mamãe, mamãe Como eu gosto de você Minha mãe, como faz parte Tua vida e meu viver Todo mundo vai homenagear as mães, tá bom? Poema que eu tenho guardado Na parma da minha noite É nome de mãe gravado No fundo do coração Todo mundo Mamãe, mamãe, mamãe Como eu gosto de você Minha mãe, como faz parte Tua vida e meu viver Unido Eu quero beijar tua mão A bênção A bênção, mãe querida Pedindo a Deus Pedindo a Deus Proteção E muitos anos Eu quero beijar tua vida e meu viver Mamãe, mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Como eu gosto de você Minha mãe, como faz parte Tua vida e meu viver Em mim, como faz parte Em meu passo Deus cuidar Em meu viver Em meu viver Em meu viver Em minha alegria Em minha alegria Canta E chora com minha Por todo mundo Mamãe, mamãe Minha mãe, como faz parte Minha mãe, como faz parte Tua vida e meu viver É o Toríco e Tiroco Beleza! Ah, gostei! Você viu como a turma é alegre? Então agora vocês vão cantar mais uma Junto com nós Essa aqui é pra... Vamos todo mundo cantar É um sambinha É assim, ó A saudade vem A saudade vai A linda morena Que foi-te embora E não for-to mais Todo mundo tá bom? Todo mundo Outra vez A saudade vem A saudade vem A saudade vai A linda morena Que foi-te embora E não for-to mais Todo mundo A saudade vem A saudade vai A linda morena Que foi-te embora E não for-to mais Coração de pedra Coração de pedra dura Que por nada Que foi-te embora E não for-to mais E não for-to mais E não for-to mais A saudade vem A saudade vem A saudade vai A linda morena Que foi-te embora E não for-to mais A saudade vem A saudade vai A linda morena Que foi-te embora E não for-to mais E não for-to mais A saudade vem A saudade vai A linda morena Que foi-te embora E não for-to mais Muito obrigado Muito obrigado Muito bem Então agora Agora nós vamos Oferecer pra todos vocês A música que está sendo Muito sucesso É beijinho Do valor Que beijinho doce Que ela tem Depois que eu beijei Ela Nunca mais Amei Ninguém Que beijinho doce Foi ela Quem trouxe De longe Pra mim Você me abraça Apertar Suspiro Todo o braço Que amor Sem fim Coração Quem manda Quando a gente Ama Se estou junto Dela Sem dar um beijinho Coração Reclama Que beijinho doce Que beijinho doce Foi ela Quem trouxe De longe Pra mim Você me abraça Apertar Suspiro Dorar Que amor Sem fim Apertar 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 Que beijinho doce que ela fez Depois que eu beijei ela nunca mais amei ninguém Que beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim Você me abraça apertado, suspiro dobrado e amor sem fim Muito obrigado, muito obrigado E assim minha gente, a Crepúsculo Disco trouxe a Friburgo Pela primeira vez no estado do Rio, a dupla Tunico e de novo A vocês todos que confiaram na Crepúsculo, no horizonte Que prestigiaram com a sua presença, esse sensacional show com Tunico e de novo A vocês minha gente, muito obrigado pela presença de vocês E muito obrigado mesmo em nome da dupla coração do Brasil Tunico e de novo, muito obrigado minha gente